Oitavo Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, País Homenageado Japão. Escritor Homenageado Ariano Suassuna, de 6 a 15 de novembro de 2015. No Parque da Cidade, Espaço Pérola do Tapajós, Avenida Bartolomeu Gusmão Sem Número, Santarém Pará, Entrada Franca. Realização Seculti, Governo do Pará, Prefeitura Municipal de Santarém.